Chalalalalá, chalalalalá, praia A vida passa pela conta e você já não ganha nem de mais Será que já não temos tempo nem coragem, nem dialogar? Ainda hoje pela praia alguma coisa me lembrou você E foi o amor de namorado se encontrando, eu estava só Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, vinhos de amor Chalalalalá, chalalalalá, praia Chalalalalá, praia E dialogar